Olá pessoal da TV Abrale, estamos aqui hoje com a doutora Vaneuza Araújo, ela que é professora de hematologia da UFPR e responsável pelo transplante de medula óssea adulto do Hospital das Clínicas da UFPR. Vamos falar sobre o tratamento da mielofibrose. Doutora Vaneuza, muito obrigado pela participação na nossa TV Abrale. Para começar a nossa conversa, eu vou querer que você falasse para a gente o que é a mielofibrose. A mielofibrose é um câncer da medula óssea que afeta as células chamadas megacariócitos e as células mieloides da medula, produzindo fibrose. Essa fibrose, que é como se fosse uma cicatriz, ela substitui as células normais da medula. Isso pode causar consequências, como baixa contagem de células. A medula óssea acaba procurando outros locais para ficar, porque a fibrose não deixa ela ficar ali. Então, acaba tendo o que a gente chama de hematopoese extramedular. Vai para o baço, para o fígado. Então, geralmente, o baço é grande. E junto disso, tem também uma série de sintomas, como dor nos ossos, fraqueza, dificuldade de se alimentar, emagrecimento. Então, isso que é o que a gente chama de mielofibrose primária, né? Ela também pode evoluir a partir de duas outras doenças que são parecidas, que é a policitemia vera e a trombocitemia essencial, que também podem evoluir para a mielofibrose. Quando isso acontece, aí a gente chama de mielofibrose secundária. Entrando no âmbito do tratamento, doutora, como é realizado o tratamento da mielofibrose? Então, para aqueles pacientes com risco baixo, que tem pouco sintoma, pode ser só até a observação. Para aqueles pacientes que começam a ter sintoma, baço grande, febre, ou então fraqueza, ou emagrecimento, ou dor óssea, Aí tem vários tratamentos que são medicamentosos. O mais comum é a hidroxiureia, né? Que ela vai, principalmente, diminuir as contagens das células e pode ajudar também a reduzir o baço. Tem outros tratamentos que podem ser utilizados para anemia, por exemplo, que é causada pela mielofibrose, como é o caso do danazol, da talidomida. E, mais recentemente, um tratamento que tem sido muito importante na mielofibrose, é o único tratamento que melhora esses sintomas, que é o ruxolutinib. Para os pacientes de grau intermediário, de risco intermediário e risco alto, o ruxolutinib é um tratamento que tem ajudado bastante os pacientes com mielofibrose. E o único tratamento curativo daí, né, que é o transplante de medulose. Ótimo, excelente. Aí entra um pouco na nossa próxima pergunta também, que é sobre a terapêutica, né, do tratamento, né? Deve ser avaliado se o paciente é um paciente com mielofibrose primária, secundária, ou se ele é de baixo ou alto risco? Uma vez que evoluiu para mielofibrose, você tem que tratar como tal. Então, passa a ser um risco maior do que quando era outra doença. No caso da mielofibrose primária ou secundária, aí a gente tem que colocar nos scores de risco, que existem, né, existem graduações de risco que são utilizadas, né, que vão desde graduações clínicas, que a gente usa mais comumente na prática, porque nem sempre a gente tem os exames moleculares que podem ser utilizados. Então, tem alguns exames que vão dizer o risco da genética daquela doença, mas nem sempre a gente tem isso disponível. Então, a gente junta também com as características clínicas do paciente. E aí, a gente põe na graduação de risco para saber se é risco baixo ou se é, por exemplo, um risco alto. E aí, o ideal seria que esse paciente fosse transplantado. Ou, se não tiver opção de transplante, usar o oxolotinib. Então, a graduação de risco é super importante para a gente definir que tratamento que a gente vai utilizar. Qual tipo de TMO, né, transplante de medula óssea, é indicado? O tipo de transplante que é indicado é o transplante halogênico. São várias possibilidades de tratamento, né, dentre as drogas, as medicações, o próprio tratamento com o transplante de medula óssea. Esses tratamentos são disponíveis no SUS? O transplante, a hidroxiureia e outros, sim. Agora, o oxolotinib, não. A Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, a BHH, tem tentado essa demanda. O laboratório que produz o remédio também, mas até agora a gente não teve a aprovação ali pela Conitec, né? A gente acha que é importante que esse medicamento esteja disponível para os pacientes, né? É a única opção de tratamento que vai melhorar, por exemplo, os sintomas constitucionais. É a única opção de tratamento que teve um ganho de sobrevida. Doutora, como a mielofibrose é uma doença crônica, né, qual o objetivo do tratamento? Cada grau de risco daquele vai ter uma evolução. O paciente de baixo risco, ele vai ficar relativamente bem durante muitos anos. O paciente de alto risco, ele já tem um risco maior de morte pela doença. Então, eu tenho que lançar mão de um tratamento que possa curá-lo. Então, o tratamento da mielofibrose, ele vai ser ajustado aos fatores de risco daquela doença. Doutora, é indicado que os pacientes com mielofibrose façam acompanhamento com cuidados paliativos? Antes, a gente pensava em cuidado paliativo como sendo aquele paciente que não tem mais chance. Hoje em dia, não. O cuidado paliativo, ele está muito ligado à qualidade de vida, né? A como você vai olhar e conviver com a doença durante a tua vida. Não importando muito, você pode ter ainda possibilidade de cura. Seguindo essa visão, eu diria que sim. É interessante ter um profissional que vá orientar medidas que possam ter impacto numa qualidade de vida convivendo com a doença, já que é uma doença crônica. Doutora Vameuza, muito obrigado por sua participação aqui na TV Abrali. Eu que agradeço, né? A Abrali, o convite de poder conversar com vocês. É sempre muito bom. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de deixar o seu comentário, de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho. E não se esqueçam, paciente informado é paciente empoderado. Sejam protagonistas do seu tratamento. Tchau, tchau.